Boa noite, iniciando-se o programa Saúde Marília, na TV Marília, o espaço semanal para discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília, arroba unimedmarília.com.br. Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. O programa acontece ao vivo, às segundas-feiras, a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou para discussão nessa noite o tema retinoblastoma. Retinoblastoma é o tumor intraocular mais frequente na criança. Sua origem são as células da retina e é um tumor de alta malignidade. Em geral, provocam um reflexo esbranquiçado na área pupilar. A maioria é unilateral e não apresenta história familiar. Para discussão desse tema retinoblastoma, o programa Saúde Marília Marília convidou nessa noite a docente de oftalmologia da FAMEMA, a professora Simone Ribeiro Araújo de Almeida. Professora Simone, mais uma vez, conosco aqui no Saúde Marília e a nossa primeira pergunta. O retinoblastoma é o tumor maligno ocular mais frequente? Boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite a todos em casa. É um prazer estar aqui hoje com você. Realmente, Milton, o retinoblastoma é o tumor maligno ocular mais frequente na criança. Apesar de ser o mais frequente, ele ainda é bastante raro. É um tumor que compromete, acomete uma criança a cada 20 mil nascidas vivas. Então, realmente é um tumor raro, mas que quando detectado precocemente, a gente tem sempre que pensar no retinoblastoma, porque quando detectado precocemente, 95% dos tumores chegam à cura. Doutora Simone, nos casos bilaterais, teria então uma herança genética determinando o aparecimento? Isso. A gente considera todos os casos bilaterais como hereditários. Alguns unilaterais são hereditários também. Os tumores do retinoblastoma, a base genética, ela pode ocorrer na célula germinativa, que é aquela célula que vai formar o espermatozoide ou o óvulo. E quando isso ocorre, compromete todas as células do organismo dessa pessoa. Por isso que ela acaba tendo um comprometimento bilateral. São vários tumores primários nos dois olhos. Quando ele é unilateral, ele normalmente tem múltiplos tumores dentro do mesmo olho. O não hereditário, a alteração genética, a mutação genética que precisa ocorrer, ocorre na célula da retina madura. Então, esta criança vai ter a genética alterada somente naquela célula. Por isso que o tumor costuma ser único em um olho só. No lactente, no pré-escolar, qual seria o sinal físico precoce que determina, então, a suspeita do retinoblastoma? O sinal é o que nós chamamos de leucocoria, que seria, ou como popularmente ele é conhecido, o brilho do olho do gato. Que é, se puder aproximar um pouquinho da imagem, é um brilho que ao invés de nós notarmos o reflexo vermelho que normalmente aparece nas fotos tiradas com o flash, aqui a gente observa nesta criança, tem uma pupila normal e uma pupila amarelada. A gente nota um pouquinho melhor no teste. Hoje o teste que a gente mais fala, que a gente mais divulga para o retinoblastoma, para o diagnóstico precoce, é o teste do olhinho, que é o mesmo teste que a gente faz para detectar uma catarata congênita. Esse teste, no estado de São Paulo, desde junho do ano passado, ele é obrigatório em todas as maternidades. Aqui em Marília, todas as nossas maternidades realizam o teste. E a Secretaria de Saúde prolongou esse teste para até um ano e meio. Então, eu mesmo que vejo essas crianças na unidade básica de saúde, aumentando aí a cobertura para tentar detectar precocemente essas crianças. Então, o que a gente tem? Quando tira a foto com o flash, e aí é importante frisar que não pode ter aquele redutor do olho vermelho. Porque se você faz o redutor do olho vermelho, não aparece o reflexo. Mas quando ele aparece, o normal é aparecer o vermelho. Se aparecer o vermelho, está ótimo. Agora, se na foto aparece um vermelho e no outro olho, ausência de reflexo. Estes casos, eles são mais comuns em crianças com catarata. E pro retinoblastoma, seria o caso de baixo, onde a gente tem um, ou pode ser os dois, nos casos bilaterais, aparece esse reflexo amarelado no local do vermelho. O segundo sinal mais frequente na criança é o estrabismo. Então, aquelas crianças, não aquelas crianças que têm o estrabismo congênito, que nasceu com os dois olhos, às vezes mais viradinhos, mas aquele estrabismo súbito, que a criança nunca teve estrabismo e, de repente, entorta o olhinho. Normalmente, entorta o olhinho por privação da visão. Então, é um estrabismo que não existia e, de repente, passa a existir e ficar permanente. Também é um sinal que a gente procura bastante. Doutora Simone, além do exame físico, o ultrassom seria o exame complementar para diagnóstico? Isso. O principal exame é o exame do mapeamento da retina sob narcose, que a gente fala. É feita uma anestesia na criança, porque o mapeamento completo, como a gente precisa fazer, ele é um pouco doloroso, a criança não permite, principalmente o bebê. É importante a gente lembrar que toda criança, a partir de uma semana de vida, pode passar por esse exame. Então, não existe a necessidade de esperar um ano, como popularmente a gente escuta. Quanto mais precoce a suspeita, quanto mais precoce o exame, melhor. Porque, através desse exame, nós veremos o tumor propriamente dito. A lesão, o aspecto clínico dela é que vai nos dar a grande suspeita ou confirmação do diagnóstico, praticamente. Quando nós identificamos um retinoblastoma, o ultrassom é sempre feito. Porque ele vai nos dar o volume da lesão, presença ou não de calcificação. E essa presença de calcificação na lesão é muito importante quando a gente está fechando um diagnóstico diferencial com outras patologias não tumorais. Então, o ultrassom é a nossa primeira linha de exames complementares. Em centros onde existe a possibilidade da tomografia ou da ressonância, em algum momento esses exames complementares também são solicitados? Sim. Sempre que a gente fecha um diagnóstico de retinoblastoma clínico, a tomografia é sempre realizada e a ressonância também. Elas têm funções diferentes. A tomografia é mais com a intenção de você determinar a topografia da lesão, se há presença de calcificação ou não. E a ressonância seria o exame mais para avaliação do nervo óptico. E por que o nervo óptico? Porque a principal via de saída do olho desse tumor é através do nervo óptico por continuidade. Esse tumor vai caminhando na retina, a hora que ele alcança o nervo óptico, ele vai infiltrando o nervo e sai do olho. Essa é a principal forma de disseminação. Então a avaliação do nervo óptico é feita rotineiramente, não só o diagnóstico, mas todo o segmento dessa criança é feito com ressonância. Existe a possibilidade associadamente do retinoblastoma ter uma outra patologia maligna associada ao retinoblastoma em outro local? Todas as crianças que têm o retinoblastoma hereditário possuem, como a gente falou, a mutação genética em todas as células do organismo. Então essas crianças acumulam uma porcentagem de 1% a cada ano de vida, até 35% ao redor, entre 30 e 35 anos. De ser portador de um novo tumor, que não seria um retinoblastoma disseminado, e sim o aparecimento de um tumor, como por exemplo o osteosarcoma, que é o mais comum deles. Pode haver tumores sanguíneos e osteosarcoma, desculpa, sarcoma de partes moles, que também pode acontecer. Gostaria que a professora comentasse a importância do diagnóstico precoce do retinoblastoma. Essa tem sido, sempre que a gente fala de retinoblastoma, a gente frisa muito a questão do diagnóstico precoce. Porque um diagnóstico, o diagnóstico precoce a gente considera de duas formas. O precoce para a resolução da doença seria qualquer tumor intraocular. Esses tumores intraoculares, eles têm uma chance de cura de 95%. Aí você fala, ah, então isso é ótimo. Só que a cura muitas vezes envolve a remoção do globo ocular. Então hoje a gente bate muito em cima do diagnóstico precoce, mais precoce, nas fases onde você ainda tem os tumores localizados, pequenos, onde a gente pode usar um tratamento conservador, como é a termoterapia transpupilar, que é um tipo de laser, a crioterapia, associados principalmente à quimioterapia e eventualmente associados à radioterapia na forma da bracterapia e da radioterapia de feixe externo. Então hoje a gente tem uma gama de tratamentos para evitar a remoção do globo ocular, que é a enucleação. Contudo, no Brasil, a gente ainda detecta essas crianças numa classificação que a gente chama de classificação D, que seria numa classificação de A a E, sendo a E a pior delas. Então a gente ainda tem um diagnóstico em fases tardias, onde a gente acaba abrindo mão da enucleação para gerar a cura da doença dessa criança. Porque a gente tem que pensar que o retinoblastoma é um tumor maligno, que se não tratado, leva essa criança a óbito. Então a gente pensa inicialmente na cura dessa criança, depois na preservação do olho e também, se possível, na preservação da visão. Doutora Simone, nem sempre o oftalmologista é o primeiro profissional a estar com o diagnóstico de retinoblastoma em um dos seus consultórios. Normalmente o pediatra? É, normalmente é o pediatra. Os pais, eles, a grande maioria dos pais procuram o pediatra primeiro. E aí é muito importante o pediatra lembrar do retinoblastoma, que por ser um tumor raro, muitas vezes escapa um pouco essa possibilidade, num primeiro momento. Principalmente porque, muitas vezes, você só vai detectar aquele brilho fazendo um exame com a criança dilatada. Nem sempre é só jogando uma luz, ou mesmo a luz do oftalmoscópio, sem a dilatação do olhinho, o pediatra vai conseguir ver. Então, na suspeita, na queixa, não custa a gente fazer uma avaliação com o oftalmologista. Aí a gente faz sob midrisa, o próprio teste do olhinho, e numa suspeita um pouquinho mais detectada aí, a gente faz um mapeamento de retina propriamente dito. Saúde Marília está discutindo, nessa noite, o tema retinoblastoma, com a presença da professora Simone Ribeiro Araújo de Almeida, docente de oftalmologia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite, discutindo o tema retinoblastoma, com a presença da professora Simone Ribeiro Araújo de Almeida. Professora Simone, agora, nesse último bloco, qual é o tratamento, os estágios do tratamento no retinoblastoma? Olha, Milton, a gente hoje conta com uma gama de tratamentos grande. Até a década de 70, nós tínhamos apenas a inucleação. Depois surgiu a radioterapia de feixe externo, radioterapia clássica, e na década de 90, é que se aprimorou muito. Então, houve uma mudança grande desse tratamento. A gente conta hoje com o tratamento local, que é a termoterapia transpopilar para tumores mais centrais, e a crioterapia para os tumores mais periféricos da retina. E esse tratamento local, ele pode ser associado à quimioterapia. Na grande maioria das vezes, ele é associado à quimioterapia. E aí nós temos várias drogas e trabalhamos junto com a oncologia pediátrica. E temos também a possibilidade de associar, apesar da radioterapia de feixe externo, a gente praticamente não usar por causa da deformidade facial que ela pode causar e aumentar a chance de segundo tumor, na órbita, a gente conta hoje com a possibilidade da bracterapia, que apesar de ser direcionada para tumores mais localizados, sem muita disseminação dentro da cavidade ocular do tumor, é uma possibilidade de tratamento fantástica, que a gente ainda conta com poucos hospitais no Brasil que fazem. Atualmente, apenas o AC Camargo e o Einstein em São Paulo. E a faculdade, juntamente, em parceria com a Oncoclínica, vão trazer aí para a gente, provavelmente no começo do ano, a possibilidade da bracterapia aqui em Marília também. Então, com toda essa gama de tratamentos, a gente tem uma possibilidade de cura com preservação do globo ocular atualmente grande. A gente precisa evoluir um pouquinho, falando de novo, é no diagnóstico precoce, mas as possibilidades terapêuticas hoje são fantásticas. Professora Simone, como funciona a bracterapia? Gostaria que a professora, através da imagem que é colocada agora junto aos telespectadores, mostrasse a diferença entre a convencional e a bracterapia. Isso. Dá para mostrar a imagem no computador? Aqui nós temos as placas da bracterapia. A bracterapia, ela nada mais é do que um emissor de radiação, que vai ser enviada essa radiação para o tumor, localizada. Então, você tem duas... Aqui no Brasil, a gente utiliza dois tipos de placa. A de rutênio, que é uma chapinha fininha, do diâmetro mais ou menos de uma bateria de calculadora. Ela pode ser chanfradinha ou não, para a gente adaptar no formato do olho. Ou ela pode ser de iodo, que são essas sementinhas que a gente coloca na carapaça de silicone e coloca numa caixinha de ouro, que é o bloqueador da radiação para os pontos onde a gente não quer irradiar. Então, esses são os dois tipos de placa. E tentando mostrar aí um pouquinho como que a gente trata isso para o telespectador conseguir visualizar um pouco melhor. O tumor, ele fica em algum ponto dessa área avermelhada, crescendo para dentro do olho. Então, se a gente tem um tumor aqui, é realizado uma cirurgia, onde essa placa, pelo lado de fora do olho, é posicionada exatamente atrás desse tumor. Esse paciente fica internado pelo tempo determinado pela equipe de físicos e radioterapeutas. Então, a gente tem a previsão de colocação e de retirada. Aí, esse paciente volta para o centro cirúrgico, é realizada uma nova cirurgia, retirada essa placa e esse paciente tem o tratamento da bracterapia completo. A radiação, ela tem uma ação ainda ao redor de seis meses até um ano, você ainda tem algum efeito. E o mais importante, ela não irradia as estruturas ao redor. E a gente tem que imaginar que as estruturas ao redor, bem próximo dali, está o cérebro. Então, o grande, e a órbita também, né? Então, assim, o grande diferencial desse tratamento é a localização para o tumor dessa radiação. Isso é muito benéfico para a saúde do paciente. Na visão da professora, comparando o tratamento hoje com o passado, comparando quimioterapia, termoterapia transpopilar, crioterapia e abracterapia, o que mudou nos últimos anos? Até a década de 60, só existia a inucleação. Toda criança que era detectada com tumor pequeno ou grande tinha remoção do olho. Nós tivemos, na época, muitas crianças que tiveram inucleação bilateral. Então, isso, para a criança, para a vida dela, qualidade de vida dela, dos familiares, é uma coisa que é muito mutilante, é uma situação muito dura de se viver. Hoje, a inucleação bilateral é muito rara. A gente consegue contornar de outra forma. Depois, houve o surgimento da radioterapia de feixe externo, que, opa, a gente consegue preservar o olho, mas gerava uma deformidade facial importante e o aumento do osteosarcoma. Aí tentou-se outras, começou a pensar em outras técnicas para evitar isso. Aí surgiram os lasers, a termoterapia transpopilar, surgiu a crioterapia, só que eram restritos para tumores pequenos, até no máximo 3,5 mm de altura. Com o advento da quimioterapia para esses tipos de tumores, a gente conseguia fazer que tumores grandes pudessem passar a tumores pequenos para que a gente pudesse realizar o tratamento local. Então, essa foi a grande sacada no tratamento do retinoblastoma. Foi o que mudou para a gente como médico e para o paciente. E a bracterapia hoje melhora muito mais essa possibilidade de tratamento conservador, com menos efeito colateral, principalmente no que diz respeito ao osteosarcoma. Apesar de todas essas terapias, existe a possibilidade do tumor recidivar? Existe. O retinoblastoma, a gente trata, tendo em mente os pontos aonde ele tem saída do olho e as recidivas dele. Ele pode disseminar dentro do próprio olho, aonde o tumor solta sementes e essas sementes assentam sobre a retina e nascem outros tumores. Ou podem surgir vários tumores primários, dentro de um olho ou dos dois olhos. Depois que nós tratamos esse paciente, a gente acompanha esse paciente sob narcose até 12 anos de idade, que é o período principal para a recidiva. Normalmente essa recidiva é precoce. É raro ficar mais do que 4, 5 anos sem nenhuma recidiva e depois, muito tarde, a recidiva novamente. E depois de 12 anos, praticamente não acontece mais. Mas são crianças que a gente segue quando crianças, depois quando adultos, a gente acaba seguindo essas crianças pelo resto da vida. E uma outra preocupação que a gente tem no segmento é com relação à metástase desse tumor. A principal forma de saída do globo ocular é pelo nervo óptico. Então não é uma disseminação sanguínea, hematológica, como a gente tem em grande parte dos tumores. Ela é via nervo óptico por continuidade, caindo no sistema nervoso central. Então a gente monitora muito bem esse nervo óptico e qualquer possibilidade dessa saída, mesmo que esteja controlando ou com lesão pequena ou em cicatrização dessas lesões, a gente abre mão da inucleação para evitar essa saída do olho. Porque, como a gente falou, 95% das crianças com tumores intraoculares são curadas, vivem bem. Quando tem a saída pelo nervo óptico, mesmo que sem atingir o sistema nervoso central, nós já temos essa taxa de cura, já cai para 30% a 60%. E por que a gente evita tanto essa caída do tumor no sistema nervoso central? Porque quando o tumor atinge o sistema nervoso central, essa criança tem uma estatística de óbito em 100% no período de 5 anos. Então a gente monitora essa criança para nós não termos este estágio da doença. A manutenção de uma boa acuidade visual vai depender da eficácia do tratamento e do diagnóstico precoce? Muitas vezes o diagnóstico precoce, ele é precoce porque a lesão é pequena. Mas mesmo que ela seja pequena, se ela estiver em cima da mácula, que é a área central da lesão, a gente dificilmente vai preservar a visão dessa criança. Porque se o tumor não estiver comprometendo totalmente a mácula, o tratamento que a gente vai impor vai acabar debilitando essa visão. Só que de novo, a gente trata o tumor pensando na vida da criança. Então mesmo que isso leve ao prejuízo daquela área que está sendo tratada. Agora, o que é bom no retinoblastoma é que quando ele é bilateral, normalmente um olho pode comprometer a mácula. O outro, geralmente não. Então essa criança acaba tendo-se detectado aí sim no estágio mais precoce, que não cresça, que não evolua, comprometendo grande parte do globo, da retina dessa criança. A gente acaba preservando pelo menos a visão de um dos olhos. Professora Simone, qual o tempo de seguimento após iniciar o tratamento que esse paciente fica no serviço de oftalmologia? É, como eu falei, a gente vai acompanhar essa criança sempre. Ela vai ser examinada sob narcose. Normalmente a gente examina até 10, 11 anos, que é o período que a criança começa a deixar a gente fazer todo o exame clínico sem a narcose em centro cirúrgico. Então crianças em tratamento passam conosco todo mês com o exame sob narcose. Após tratamento, a gente começa a ver a cada dois meses e gradativamente a gente vai espaçando esse tempo de retorno. Mas essa criança, depois de dois anos, a dois anos e meio fora de tratamento, ela vai ser avaliada a cada seis meses até esse período de 10, 12 anos e após isso, uma vez por ano. Estamos chegando ao final do Saúde Marília. Deixamos a doutora Simone para suas considerações finais, agradecimentos finais e ainda como última pergunta, o que se pode esperar em relação à medicina baseada em evidências nesse tema retinoblastoma? A gente ainda tem muito pouco estudo, muito pouco estudo de medicina baseada em evidência no retinoblastoma, exatamente por ser um tumor raro. Então veja, nós temos nos últimos quatro anos, nós acumulamos aí dez crianças que estão em tratamento conosco. No Hospital São Paulo, que é a principal referência do Brasil hoje para retinoblastoma, eles acabam tendo um índice de uma criança nova para tratamento a cada dois meses. Então agora é que eles estão acumulando um volume de pacientes ao redor de 200, 230 pacientes. Então por ele ser muito raro e por ter tido todas essas alterações de tratamento, de diagnóstico, agora é que estão surgindo realmente alguns protocolos para o estudo mais científico do retinoblastoma. O que a gente tem muito na literatura são exames, são estudos retrospectivos e agora a gente tem um prospectivo que já dura aí uns cinco anos, mas que a gente está começando a colher os resultados deles agora. Com relação às considerações finais, eu acho que a principal mensagem que eu gosto de deixar é realmente com relação ao que a gente pode detectar no filho da gente. Então uma coisa que mãe adora fazer é tirar foto. De vez em quando desliga o flash, tira uma fotinho, observa, viu alguma coisa diferente nessa foto, procura um oftalmologista na foto do filho do amigo, faça quem está assistindo a gente, tendo conhecimento disso, propague essa informação. Porque eu acho que essa é a única maneira da gente ir a longo prazo realmente conseguir realizar os diagnósticos mais precocemente. E eu gostaria mais uma vez de agradecer ao convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês e foi muito bom ter essa oportunidade para falar um pouquinho do retinoblastoma para o pessoal em casa. Obrigada. Saúde Marília, discutiu nessa noite o tema retinoblastoma com a presença da doutora Simone Ribeiro Araújo de Almeida, docente de oftalmologia da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser encaminhados à produção do programa. Anote aí o e-mail saudemarilha arroba unimedmarilha.com.br Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite. E aí Legenda Adriana Zanotto